O Superior Tribunal de Justiça reformou decisão que limitava juros em empréstimos concedido por entidade de previdência privada. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. Boa noite, Rafael. Boa noite, RIMAC. Boa noite a todos. O caso chegou ao STJ depois que uma entidade previdenciária do Rio Grande do Sul discordou da decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que havia decidido que entidade de previdência privada não é instituição financeira e por isso não poderia cobrar juros acima de 12% ao ano nas operações de crédito com seus participantes. Ao reformar a decisão da Justiça gaúcha, o relator do caso aqui no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que as sociedades anônimas se submetem ao mesmo regime aplicado às instituições financeiras, devendo prevalecer então a taxa de juros acordada. O ministro Salomão lembrou ainda que em julgamento de recurso repetitivo, a segunda sessão do STJ estabeleceu que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na lei de usura, que trata de juros nos contratos. Remarque é com você. Obrigado, Rafael.